O nosso presidente, Durcésio Melo, garantiu que não pretende vender o Canu. E nós temos opções, além do Fortaleza, que já fez uma proposta oficial pelo Marcelo Benevenuto. Provavelmente ele vai ser realmente negociado. Eu tenho aqui no canal, você tem acompanhado, defendido que a gente não deveria vender o Canu agora, porque eu acho que esse jogador vai se valorizar muito ainda. E assim como o Rabelo recebeu uma proposta de 50 milhões de reais, é muito provável que ele receba propostas como essa daqui pra frente. Mas o Botafogo tá com a corda no pescoço, a gente precisa entender também a situação do clube. E nesse sentido, a venda do Marcelo Benevenuto vai ser o que vai segurar os três, quatro primeiros meses do ano. Pelo menos é isso que tá se desenhando. Sem falar que já não tem muito clima pra ele no Botafogo, né? Então, parece que é isso que vai acontecer. Mais notícias em breve. Um abraço!